Um santo amor divino, presente fogo do amor, fogo do amor, fogo do amor, e um castanheiros sagrados. Saudações aos espíritos da natureza, saudações aos espíritos da natureza, saudações aos géneros das árvores, espíritos, amor para vós, amor para vós, amor, seres humanos amem e respeitem mais as árvores, física e sutilmente nos seus seres encantados. Om, amém, om. Um minuto. Amor, amor, amor.